E aí, Rancho do Maia, eu também tô presente nessa temporada que será maior, na verdade já tá sendo a maior de todos os tempos. Um grande beijo na Hungria, com muito amor, com muita fé e muita gratidão. Progresso, saúde e paz. Vá e vença. Valeu. Pra lá, não. Vou sair. Vou postar. Gente, eu amo pegar no celular da minha... Eu amo pegar no celular da minha mãe, pô. Que eu vejo que ela... Que eu vejo que ela... Eu vou mostrar. Ela já tá distraída. Apague. Apague. Tem mais, tem mais. Tem mais. Gente, minha mãe... Eu mesmo seguindo que eu, minha mãe já é menina também, viu? Ela só quer aparecer bonita. Não quer aparecer... Quer mais não? Aparecer de qualquer... Não tem mais. Você tem... Não, vem da cama. Que cafeira. Eu falei, irmão, eu vejo que eu tomei. É mesmo? Doutor, a gente mandou. Boa. 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 O que é isso, hein? O que é que vai tomar isso? O do ar, aquele troço? Olha. Tá gravando não, mãe. Eu vi, mole. Olha que bagateira, olha. Mãe, tá gravando não, meu amor. Me chamou pro adversário. Tô se tabagateira de bom. Mamãe. Querida. Menino. Não adianta parar não. Mamãe. Mãe. Não tem, amor. O vídeo. Batei uma foto. Puxa, barra. Tome, bolo. Bolo em quê? Ah, ele troço. Batei, botei, 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 botei. Botei, botei. Ele que meceu, é? É. Botei, botei. Botei, botei. Botei, botei, botei. Botei, botei. Botei, botei. Cô, menino é bom. Tá feio, não? E eu vou com esse bolo todo. Já vai dormir essa hora. Já não. Faldado. 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 Faldado.